Impreocupante está a taxa de ocupação de leitos de UTI na grande João Pessoa, nesse momento, que é de 74%. Por certo, uma situação é ainda pior, de 80% dos leitos de UTI ocupados. De acordo com o CRM, o número de leitos de Covid estão escassos. Os dados são preocupantes e acendem um alerta para o aumento no número de internações, levando 89 novos pacientes a serem hospitalizados na Paraíba. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, medidas urgentes precisam ser tomadas para evitar um colapso na saúde. No início, nós precisamos bastante de reforço de equipamentos de proteção individual, são os EPIs, mas que hoje isso já foi sanado. Algumas medicações que, à época, no período de maio e junho, também começaram a faltar como sedativos e drogas vasoativas, que são importantíssimos para pacientes graves, também agora está com estoque absolutamente tranquilo, sem nenhum tipo de problema. O que chama atenção só é a necessidade de ampliação de leitos. Referência no atendimento a pacientes com Covid-19, o Hospital Clementino Fraga chegou a 100% de ocupação nos 15 leitos de UTIs e 95% de ocupação nos 20 leitos de enfermaria. O período de veraneio e o carnaval podem ter colaborado com a demanda que vem aumentando nos últimos dias. Começamos a observar o aumento da transferência desses pacientes, primeiramente para os leitos de enfermaria e agora os leitos de UTI. O diretor e também infectologista Fernando Chagas lembra ainda que o custo de internação desses pacientes em UTIs é elevado para os cofres públicos. E a abertura de novos leitos esbarra na dificuldade de encontrar profissionais qualificados para as funções. Toda uma equipe multidisciplinar, fora isso ainda tem medicamentos específicos, sedativos, relaxantes musculares, medicamentos que eles precisam ser infundidos 24 horas quando o paciente está, por exemplo, entubado em ventilador mecânico. Sem falar que ainda tem o ventilador, tem os outros equipamentos, as bombas de infusão, que fazem parte desse complexo sistema de assistência. E com o avanço da pandemia, alguns municípios paraibanos aumentaram suas medidas restritivas. Em Cajazeiras, por exemplo, os serviços essenciais e não essenciais irão funcionar, mas de maneira restrita, funcionando apenas 30% de sua capacidade. Alguns setores considerados de alta contaminação, como bares, restaurantes, escolas, academias e eventos culturais, estão suspensos na cidade nos próximos 10 dias. Em São José de Piranhas, a prefeitura foi ainda mais rigorosa. Suspendeu, inclusive, a vinda de bebida alcoólica, inclusive no serviço delivery. Lá, todos os serviços não essenciais estão suspensos até o dia 1º de março. Recentemente, a prefeitura municipal de João Pessoa também chegou a anunciar um possível aumento nas restrições, inclusive com o fechamento do acesso às praias. Fernando Chagas alerta ainda que o único caminho até que todos sejam imunizados com a vacina será mantendo os cuidados sanitários amplamente divulgados. O uso da máscara, evitar aglomerações, esse tem sido um grande problema. As pessoas realmente estão aglomerando muito. E não esquecer da higienização das mãos. Olha, quase 50 pacientes de Manaus foram transferidos aqui para o estado, tá? A maioria deles para o HU aqui da capital. Esta semana, 5 desses pacientes que estavam internados no HU de João Pessoa receberam áudio.